Música, alegria, fé, promoções e prestação de serviços. Essa é a 104FM. Em 2011, primeiro ano de atividade, a Rádio do Povo de Deus já conquistou a posição de número 1 em fidelidade em Governador Valadares e Região. E esse sucesso é graças a você. Ligado 24 horas por dia na programação gospel mais completa do leste de Minas. A 104FM continua sendo a rádio dos grandes eventos. Sempre uma multidão louvando a Deus. Aniversário da 104, grande Sermão da Montanha, ações sociais e alegria para todas as crianças valadarenses. Grandes shows para louvar a Deus com os maiores nomes da música gospel. Damaris. Eu quero ver o seu milagre, muda a minha história, eu quero ver o seu milagre, marca a minha voz. Regis Danese. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Aline Barros. Estou olhando para os contos. Meu socorro vem de medo. Tales Roberto. Perda a minha vida. Trabalho com os meus. Diante do Trono. Me ama, ele me ama. Cassiane. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Fernandinho Chip. Eu te vejo em tudo, a formação das nuvens como você vai. Grandes pregadores como o Pastor Flamarion Rolando, Jerônimo Onofre, Silas Malafaia, Cláudio Duarte, Júnior Trovão e muitos outros. Mas a 104 faz muito mais. A fidelidade dos ouvintes também é sempre premiada com promoções incríveis. 3.500 ouvintes já levaram para casa Kit 104. Ganhadores ficaram super felizes com grandes promoções. 104 te leva para o altar. Minha mãe é uma bênção. Meu pai merece um celular. Criança feliz. Teve até moto e carros sorteados. A 104 FM está presente onde quer que você esteja. No seu rádio, na internet, através do site ou aplicativos. Mais de 100 mil ouvintes todos os dias. A 104 FM tem uma programação de qualidade. Alegre, jovem, formada por uma das melhores equipes do Rádio Valadarense. Visita ao seu lar, sempre com a mensagem para edificar nosso dia a dia. Fazendão do Irmão João. Café com louvor. Bom dia. Bom dia, alegria. 104 FM. A sua tarde aqui é demais. Show da tarde. Show da tarde. Prepare-se. Vai começar. Top gospel. Sucesso total. Sucesso total. 104 FM. E muito mais na melhor programação gospel do rádio. 104 FM. Primeiro lugar em fidelidade. Primeiro lugar nos melhores prêmios. Em 2011, a 104 FM conquistou a sua preferência. E em 2022, prometemos tornar essa confiança em nosso trabalho ainda muito maior. 104 FM. A rádio que há 13 anos está no coração do povo de Deus. o melhor. 10 e Improvementas. Og no probar o favor. eram az chãos que sua feira e polêmia. 19 etery. 20 e mil a 패 cantar. 10 e mil a 최고 euro. 10 e mil a pin Disebo cities mundial.